Estou seguindo a Jesus Cristo Neste caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não E vamos aplaudir a Jesus É com alegria que nós entramos na presença de Deus Diz a Bíblia que é com alegria que nós vamos tirar água dos poços Das fontes da salvação É com alegria que nós vamos entrar na palavra do Senhor Para poder sermos iluminados E aí recebemos o poder Para fazermos a oração com direito de usar o nome de Jesus Que é sobre todo nome E fazer qualquer mal bater em retirada E Deus nos dará a vitória completa Tudo isso vai acontecer no dia de hoje E eu convido você a permanecer comigo agora Para ouvir o que Deus vai fazer na sua vida E vai fazer coisas boas em nome de Cristo Deixa eu lembrar o pessoal de Belo Horizonte Que no dia 24 e dia 25 eu vou estar com vocês em Belo Horizonte 24 é o domingo que vem Mas vou estar depois que eu fizer os três cultos da manhã Eu faço três no sábado aqui E três no domingo de manhã Como eu estou muito novo Aí eu vou para longe Para poder ser usado por Deus E Deus abençoar as pessoas E como já temos ido a Belo Horizonte Não teve uma vez que deixamos de ver Muita gente curada E vamos ver Dia 24, domingo vai ser 17 horas Em Belo Horizonte Na Avenida dos Andradas 1005 É também conhecido como Avenida do Contorno E fica a nossa igreja Bem no centro, em frente ao Parque Municipal Então vai ser vitória completa às 5 da tarde E na segunda, dia 24, dia 25 Eu vou estar 9 da manhã e 1 da tarde Depois eu sigo meu caminho para as missões E Deus abençoando em nome de Cristo Jesus Nosso Senhor Hoje é dia de vitória E está chegando a Semana Santa aí pessoal Olha, aquela semana Que eu já estarei em Belo Horizonte No dia 25 Depois é a Semana Santa Vamos ter a sexta-feira Pastores fazendo reuniões especiais Principalmente as das duas horas Porque Jesus morreu por nós Foi exatamente às 3 da tarde Quando Ele estiver nesse horário Os pastores vão orar Para que você possa receber os benefícios Da morte de Jesus Que Ele comprou a bênção para nós E aí você vai sair todo vitorioso Para a glória do nosso Deus Em nome do Senhor Jesus No sábado se antigamente usava malhar o Judas Deixa o Judas para lá, coitado Nós vamos malhar o demônio Que causa doença e tudo Com fogo de Deus Malhação mesmo em cima dele Fogo de Deus Em nome de Jesus Passou já Depois explica para vocês E no domingo da Páscoa Também vamos ter aqui A nossa Páscoa do Senhor Eu não vou estar com vocês Que eu vou estar na Argentina Fazendo campanhas especiais E Deus abençoando Conforme sempre foi A promessa do nosso Pai Por falar na promessa do nosso Pai Deixa eu abrir a Bíblia agora Para dar a palavra de Isaías Capítulo 1 No primeiro culto eu falei Do versículo de número 16 Que foi assim Lavai-vos Purificai-vos Tirai a maldade de vossos atos De diante dos meus olhos É Deus te falando, hein? E cessai de fazer o mal Aí o Senhor Deus tem revelação Para dar para você Isso aqui você faz Para poder se purificar Senão você não vai ser ouvido por Deus Às vezes a pessoa está com tanto pecado Que parece aquela pessoa Que nunca tomou banho Está cheia de cascão O pecado é pior do que o cascão Ele é uma cola Que cola o mal em você Aí você fica meio lelé da cuca Você fica doente da perna Doente da cabeça e tal E Deus dá a vitória Agora, hoje nós vamos falar Hoje ele vai dar a vitória para você Olha, cinco coisas importantes aqui O que ele diz? Aprender a fazer o bem Está vendo, pessoal? O mal não precisa aprender Porque o demônio mesmo ensina você Tudo que não presta Ele manda você fazer Mas o bem as pessoas não sabem fazer E Deus quer dar a vitória para você hoje Aprender a fazer o bem Praticar o que é reto Não o torto O torto não tem nomeação entre nós O que mais? Ajudar o oprimido Fazer justiça ao órfão Tratar da causa das viúvas Aí daqui a pouquinho Eu vou trazer o recado para você Porque hoje de manhã Foi tão bonito aqui Que o meu pessoal gravou Os testemunhos bonitos Eu quero que você veja O que Deus fez Porque Ele gosta de repetir o que é bom Se Ele manda nós aprendermos a fazer o bem Porque Ele só faz maravilhas E Ele quer que a gente aprenda a fazer Então veja esses testemunhos, por favor O que é que houve aí, senhora? Irmão, eu não consegui Aparecia que tinha várias agulhas Na minha patela Na minha rótula Enfim O importante é que agora Eu estou curada para a honra e glória Do Senhor Jesus Quanto tempo durou isso? Tem mais ou menos umas três semanas Ontem eu fui tentar subir no ônibus Eu tive que mudar de perna Eu fiquei impressionada Porque eu não sou assim E ontem eu não conseguia subir E hoje está bem? Hoje, agora eu estou Liberta pelo sangue de Jesus Acabou Era como se tivesse esticado uma corda E essa corda já tinha um limite E me doía muito Eu estou impressionada Eu não fazia isso, irmãos Eu não fazia isso Coisas que eu não fazia Deus me restaurou Eu creio Eu tenho uma artrose Que para os médicos é importante Que só cura com um prótese do joelho Está esperando fazer 60 anos Para fazer as prótese Mas agora, em nome de Jesus Saiu um calor do meu joelho Eu fui curada para a honra e glória de Jesus Esse Deus é muito lindo Eu sofri um acidente na perna esquerda Passei por cinco cirurgias Coloquei placa, parafusos Tem, está no meu joelho Eu tenho uma deficiência A perna é menor que a outra Eu não consigo dobrar Só que devido ao peso do corpo Eu segurar mais no lado direito Aí deu uma artrose Que eu sinto o osso Fazer barulho no outro E eu choro muito para andar Não consigo mais andar Que nem eu andava Eu saí da minha casa E falei Senhor, eu vou buscar a minha bênção A minha cura Em nome de Jesus E Jesus me curou assim Eu acredito que Creio que não só o joelho Da cabeça aos pés Agora está dobrando bem Não sinto nada Em nome de Jesus Defeito físico Você vai sair desse joelho Desse tornozelo Desse quadril Você que está esticando o quadril Dessa senhora Em nome de Jesus Eu paraliso a sua ação agora E eu digo Saia Vai embora Você não pode continuar Em nome de Jesus Lá em cima O que foi? Eu estava com o meu quadril Com infecção E deu um desvio na coluna Já tem um mês E quando o missionário Estava orando sozinho Aí eu estava assim Né? E aí deu um estrondo Tão forte Que a irmã do lado Ouviu O osso Voltou para o lugar Louvado seja Deus Glória a Deus O que a senhora não fazia? Dobrar Eu não conseguia andar E nem respirar Eu respirava Aí doía aqui Como é que você estava andando? Eu estava andando mancando De vez em quando eu mancava Vem aqui para o corredor Aqui Vem aqui Eu andava assim Eu estava indo para a igreja Lá no Capão Redondo Assim né? Igual a vergonha de 200 anos Agora anda rápido Mulher de Deus Mas agora Anda Agora volta correndo Volta correndo Volta correndo Dá uma volta Volta correndo Oh Jesus maravilhoso Deu um estralo tão forte No meu lado esquerdo Que a vizinha A minha irmã Que veio comigo Falou assim Meu Deus Que estrondo De repente eu escutei um estralo Aí eu olhei para ela Ela olhou para mim Você ouviu? Eu falei Eu ouvi Aí ela contou O testemunho E assim Foi muito impactante mesmo Deus é Deus dos milagres Deus faz milagres irmão Ele é poderoso né pessoal E está aqui para fazer maravilha Vamos agora estudar o texto Que eu li com você E prepare-se que Deus Quer operar na sua vida É um estalo Aí você sabe que é Deus Acertando Acertando aí o capeta Com a mão dele Para ele desaparecer Aprender a fazer o juízo Atos 10, 38 Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo Com o poder O qual andou por toda a parte Fazendo o bem Ele quer que eu aprenda a fazer o bem Ele quer que você aprenda Para nós podermos andar Por toda a parte fazendo o bem E curando a todo oprimido do diabo O diabo oprime a sua mente Com pensamentos negativos E oprime a sua mente com medo Desespero Aflição Não dá certo Eu nasci para agir errado Isso é tudo mentira Você nasceu para se acertar E Deus quer lhe acertar Em nome de Jesus E que mais? Praticai o que é reto Não pratica o que é torto Não Só o que é reto Aquilo que Deus permite Aquilo que Ele fala Que é bom O que Ele não fala Que é bom Não tente pegar Que você vai ser atropelado Pelo poder maligno E vai ficar em uma situação difícil Tem feito o que não presta? Pede a Deus Não quero mais não Quero mudar hoje Hoje é dia de você mudar E que mais? Ajudai o oprimido O oprimido precisa de ajuda Porque Ele está oprimido Ele está amarrado Como é que nós vamos soltar Esse oprimido? Contando aquilo que Jesus fez Andou por toda parte Fazendo o bem Libertando a todo oprimido Do diabo Nós temos que fazer Isso aqui Fazer justiça ao órfão Aquele que não tem ninguém por ele Não só o órfão De pai humano Mas o órfão de Deus Não tem Deus por ele Tudo de ruim acontece com ele Está sempre tendo problemas na vida Vamos hoje fazer justiça a ele Tratai da causa das viúvas Das desamparadas Pessoas que parecem que não tem jeito O arrimo de família acabou O marido morreu O filho ainda está ajudando Ao ver está tudo vivo Mas a situação está feia Deus pode mudar Meu irmãozinho Se a família que está sofrendo Se unir Buscar o Senhor Deus Pode ter certeza Que essa família Vai ser muito abençoada E hoje é dia Que Deus quer fazer Maravilhas na sua vida Eu já disse Que eu vou estar em Belo Horizonte No dia 24 e 25 Agora de março A semana antes A semana santa 25 já é a semana santa Mas preste atenção aqui Porque nós vamos agora Colocar o testemunho Que aconteceu De uma reunião Que eu fiz lá em Belo Horizonte Que vai fazer um ano Agora em maio Eu estive lá No dia 29 de maio E essa reunião Foi uma benção Coloca pra nós Por favor O missionário R.R. Soares Vai até Belo Horizonte Minas Gerais E ensina o povo mineiro A reivindicar a benção Após serem fortalecidos Com a alegria de Deus Se ele der alegria Você pedir Que é determinar É reivindicar Se reivindica de Deus A benção Você manda o demônio embora Você vai embora Estou te mandando embora agora Pega aquele senhor E vai embora Se você fizer O que ele está falando pra você Ele vai lhe abençoar Fortalecida pela alegria divina Eloísa caminha livre Para a glória de Deus Por que que você usa a bengala? Tão luzeta dos dois Tá duro Tá duro? Você já andou sem bengala hoje? Eu ando só dentro de casa Mas a carne é nas coisas É É né Agora põe ela no ombro Ih, você tá muito fraca Irmã Não É assim mesmo Deus vai te curar andando Vem andando em nome de Jesus Vem andando Pode fazer a careta que for Daqui a pouquinho A careta vai embora Vai Em nome de Jesus Vai Vai falar em nome de Jesus Vai falando Que vai passar Vai passando Vai falando Vai falando Vai falando Isso Agora você pode abrir Mais o passo um pouco Vai abrindo o passo Vai aumentando a fé Isso Vai que você vai 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 Já tá melhorando Já tá melhorando Volta aqui agora Volta aqui Isso Vem andando Agora eu tô gostando Você vai vir Jesus tá te ajudando Vai 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 Heloísa Você tá muito bonita Hoje Heloísa Verdade Vai andando agora Até lá na parede Vai Heloísa de Jesus A Heloísa está curada por Jesus É Oxoporose Oxoporose O que que fazia isso de você? Eu ia com a coluna, as pernas E pra andar como é que era? Ia Pra andar mancando e o joelho Manca igual você andava mancando aqui a guaranda Me mostra como é Me mostra como é que era Assim A guaranda é normal Como é que é o nome da senhora? Geraldina Geraldina de Jesus Vai aqui E a Geraldina foi curada por Jesus Tinha muito peso na perna Pra levar isso E agora passou Passou tudo Pra andar como é que era? Muito devagar Devagarinho E como é que é o seu nome? Marines Marines Vai andando e passa o lago agora Marines Foi curada por Jesus Oh glória a Deus Marines Foi curada por Jesus Pode levantar Põe no ombro agora Pode pôr no ombro Põe ela no ombro Põe ela no ombro Vai nesse corredor Que aqui tá vazio Vai andando O pastor que vai lhe ajudar Vai ajudando ele aí Vai andando aí pessoal Tem que fazer irmão Glória a Deus Poxa Tem que tomar posse da bênção Vai andando e creda Em nome de Jesus E vamos aplaudir a Jesus Irmãos Nós vamos agora fazer um estudo Sobre Deus nos ajudando Ele disse que das trevas Resplandecesse a luz E houve luz E toda luz que nós temos É porque ele falou O mundo Quando estava sendo criado Ele não tinha terra Era só água O Espírito de Deus Pairava sobre as águas A palavra pairava É a mesma que usa Em hebraico Para falar que a galinha Paira sobre os ovos Para chocá-los Depois nascer vidas ali Então o Espírito de Deus Pairou sobre as águas E o que que ocorreu? Tudo foi criado Aqui em segunda carta Aos Coríntios Capítulo 4 Versículos 5 e 6 Nós vamos ver um assunto Muito importante Que vai nos ajudar A invocar o poder de Deus Aquilo que eu falei No início da abertura Se você tiver o Espírito de Deus Sobre você Você vai receber a bênção hoje E vai, como hoje No primeiro culto aconteceu Isso também vai acontecer Aqui está escrito assim Porque não nos pregamos A nós mesmos O pregador tem que saber Que ele é pregador Da boa notícia Do que Jesus fez Eu não fiz nada Para o povo Então eu não tenho Boa notícia Para pregar Ninguém tem Mas Jesus tem O que que Jesus fez De boa notícia? Nós temos que pedir A ele sabedoria Para poder ensinar Para todo mundo entender Que todos os doentes Não importa se está Está muito doente Pouco doente Ou quase não tem jeito mais Se essa pessoa Crer em Deus E começar a orar A confessar O que a Bíblia diz Ela vai receber a bênção Porque Jesus já sofreu Todas as nossas doenças Pagou o preço Para que nós Não tivéssemos mal algum Sofreu também Toda a nossa miséria Sofreu todos os sofrimentos Que teríamos de sofrer Hoje é crer na palavra Invocar o poder de Deus E nós veremos Deus operar Porque não nos pregamos A nós mesmos Mas a Cristo Jesus O Senhor E nós mesmos Somos falsos servos Por amor de Jesus Então o pregador Ele não é aquele cidadão Que tem que ser adulado Não Ele foi chamado Por Deus Para se consagrar Para poder aprender Fazer a obra Como Jesus fazia E fazer em favor Das pessoas Nós não estamos fazendo Favor nenhum a Deus E muito menos a você É nossa obrigação Por isso nós estamos aqui Eu, o pastor Jaime Os outros pastores Para lhe ajudar Nessa tarde Para você receber A bênção do Senhor E por que isso? Agora preste atenção Que aqui tem muita revelação Porque Deus Que disse Que das trevas Resplandecesse a luz Não tinha luz Era tudo trevas E ele disse Haja luz Irmãozinho A luz veio Ele vai dizer Para você O que já declarou Na palavra Seja curado Creia A cura vem Muitas vezes A pessoa olha Só para o problema E não para o solucionador Aí eu digo Estica o passo Ao invés de checar Ela fica Com medo Quando ela começa A checar Deus vai e faz Ela até correr Como hoje Ele está aqui Para fazer isso Então O que Deus Que disse Que das trevas Resplandecesse a luz É quem É quem Resplandeceu Em nossos corações Você está entendendo? A outra parte Fala que Deus É a luz Então é ele Que resplandeceu Em nossos corações O que? A esperança Eu vou buscar Jesus Porque assim como No passado A escritura diz Que ele curava Os enfermos Ele vai me curar Assim como no passado Ele prosperou Tantas pessoas Ele vai me prosperar Ele pagou o preço Para eu ser curado Perdoado Santificado Para que eu possa prosperar Então ele vai Ele mesmo Que disse Das trevas Haja luz Ele resplandeceu Em nossos corações Esse sentimento De vitória Que já nos acompanha E que vai nos ajudar A conseguir a benção Ou hoje Ou pelo menos Deus começar A sua recuperação Hoje Presta atenção Para você então Sair daqui Abençoado É quem resplandeceu Em nossos corações Para que? Para iluminação Do conhecimento Da glória de Deus Na face De Jesus Cristo O que é face De Jesus Cristo? Na revelação De Jesus Dentro da palavra Quando a palavra De Deus Se abre Para você É um retrato De Jesus Que você está conseguindo Ele é daquele jeito E daquele jeito Você deve crer nele Não importa o seu mal Pois eu vou mudar De vida Eu vou mudar De vida E em pouco tempo A vitória Virá até você Vamos agora Para João Evangelho de João Capítulo 4 Capítulo 1 Melhor dizendo O versículo É o 4 e 5 João Capítulo 1 Versículo 4 e 5 Diz o seguinte Nele Versículo 4 Estava a vida Nele Em Jesus Começa a dizer No princípio Era o verbo O verbo Era Deus E o verbo Estava com Deus A palavra No mundo espiritual O nome por qual Jesus se chama É a palavra de Deus Isso está em Apocalipse 1913 Depois você pode ver Então aqui diz assim Nele Em Jesus Estava a vida E a vida Era a luz Dos homens Em Jesus Estava a vida Estava a luz Para mim E para você E está E continua E vai ser Por toda a eternidade Porque ele é a luz Eterna Essa luz nunca vai Diminuir Nunca vai apagar Você nunca vai ficar Abandonado Ao contrário O Senhor Deus Sempre vai lhe abençoar Continuando agora E a luz Resplandece Nas trevas Tem tradução Ela resplandeceu E as trevas Não a compreenderam Mas ela resplandeceu Mas como Ela vai resplandecer Se aqui não tem luz Se aqui tudo é escuridão Mas Deus Está em todo lugar Porque Deus Fez os céus E a terra Nele mesmo Tudo que existe Está em Deus O apóstolo Paulo Estava em Atenas Pregando a palavra de Deus E ele então fez um discurso Para os filósofos Atenienses Que eram famosíssimos Naquela época Eram os sábios do mundo Dizendo olha Nele e Jesus Nós somos Nós existimos E nos movemos Não tem nada fora Porque Jesus e o Pai São um São três pessoas distintas O Pai O Filho E o Espírito Santo E os três São um só Em Jesus Foi E no Pai E no Espírito Santo Foi tudo feito Quem é Jesus Missionário Jesus É a parte de Deus Que segura O universo Todo Na palma Das suas mãos Todos Ele naquele movimento Que ele colocou No início Sem parar Movimento rápido Que Eles giram em torno De si mesmos Ali E simplesmente Nenhum sai Do seu eixo Nunca houve Um acidente Dos dois Se chocarem E estão falando Da nossa galáxia Que dizem ter Cem bilhões De estrelas Mas segundo Os entendidos Tem outros Cem bilhões De galáxias Cada uma Com cem Tem uma Que tem Três trilhões De astros Bem maior Do que essa Via Láxia Onde nós Estamos inseridos E tudo isso Cabeça de Deus Em Jesus Tudo funciona Perfeito Na hora Que ele olha Para você E diz Fique curado Creia Segura essa palavra E começa a confessar Tome posse Porque senão Você não vai receber A bênção E você Então continua Vindo E fazendo Essa campanha Aqui Eu vou Eu vou conseguir A bênção Meu irmão Como a história De tanta gente Mudou É impossível Você chegar Numa empresa Quem aqui Frequenta Igreja evangélica Quarenta por cento Hoje a frequenta O que você me diz Já viu Pessoas curadas Vi 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 São tantos casos Fica até Maravilhada A coisa Então Tudo isso Aqui É para que Eu e você Possamos ser Abençoados Ele então É a luz Eterna A luz Está nele Como não acabamos De ver agora E Vamos agora Para João 8.12 Evangelho de João Tem muita coisa A falar de João Hoje João 8.12 O que Está escrito Aí missionário Eu vou contar Para você Agora João 8.12 Falou-lhes Pois Jesus Outra vez Dizendo Eu sou A luz Do mundo Jesus Se definiu Como a luz Do mundo Você não pode Ficar sem Jesus Você não consegue Nada Sem Jesus Você nunca Vai ver a luz Você nunca Vai estar Na felicidade Eterna Mas por que Que eu tenho Que eu tenho Que fazer Por causa Do pecado De Adão Que a herança Que nós tivemos Foi essa Eu um dia Aceitei Jesus Todo mundo Que é salvo Aceitou Jesus Se você não aceitar Tá bom Continue o seu caminho Aí eu vou Eu vou ser independente Não Você vai Para a perdição Eterna Independente É a pessoa Que aceita Jesus Ela vai Para o mundo De glória De Deus Daqui a trilhões De anos Talvez trilhões De anos Ela ainda estará No mundo Da perfeição É tão fácil Falou Depois Jesus Outra vez Dizendo Eu sou a luz Do mundo Quem me segue Não andará Em trevas Mas terá A luz da vida Se você Segue a Jesus Seguir a Jesus É a palavra Você vai aprendendo Você arranja Uma bíblia Não custa Muito caro Eu não sei Se a Dona Eliana Tem aqui As bíblias Bem baratinhas Essa aqui Era uma bíblia Encadernada Custa um pouquinho Mais Tem feixe eclé E tal Mas tem uma De capa dura Que tem Que é quase Metade disso Eu não sei quanto Como é que eu vou No shopping Do povo da Dona Eliana Você vai aqui Junto a todo mundo Aqui ó Empurra a parede Sai na rua Do outro lado É a Dona Eliana É tão fácil Claro que você Não vai fazer isso Nem teria condição Né pessoal A gente não quer O prédio Cai na cabeça De ninguém Mas é do outro lado Da avenida São João Que bem aqui em frente A Dona Eliana Só tem aquela bíblia Que eu preciso De uma bíblia E ela vai dizer Tem essa bíblia tal Bom Continuando aqui agora Do que eu estou falando Para você Em nome de Jesus Então vamos voltar aqui A João 8.12 Quem me segue Não andará Em trevas Mas terá A luz da vida Irmão Essa é a grande bênção Não tem um religioso Líder Que fundou Qualquer religião Que diz Eu sou a luz da vida Não existe Porque ele não era Se falasse Ele era mentiroso De todos eles Que vieram ao mundo E morreram Só tem um Que deixou O túmulo dele vazio Que é Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Se um dia Você for em Jerusalém Peça o Uber De lá O táxi Para te levar No Calvário De Gordon Porque tem um outro Que eles falam Que o fonte de Jesus Foi sepultado Mas diz Que ele morreu Fora Da cidade E ele subiu O monte O monte Da caveira Para lá Ser pregado Na cruz E lá Tem um túmulo Vazio O que chama Calvário de Gordon O Gordon Que descobriu isso Há muitos anos Atrás Então tá lá O local lá Tá vazio O de todo mundo Tá cheio Morreu Depalperou Tá lá o resto Jesus não ressuscitou Jesus não Ele ressuscitou Falar bem Calma Pra você entender Vamos agora Para João 5 14 Mateus 5 14 Desculpa João 5 14 Aquele Aquele paralítico Lá Jesus encontrou Ele no tempo É vejo que cê tá são Não faça Nada ruim Pra não te acontecer Coisa pior Vós sois A luz do mundo Agora Jesus Tá falando de nós Vós sois A luz do mundo Não se pode Esconder Uma cidade Edificada Sobre um monte Não tem jeito De aves Esconder você Da presença De Deus Deus tá sempre Olhando pra você E tá olhando Que você é A luz do mundo Você é solução Pra sua família É solução Pra qualquer pessoa Que está perdido E não tem coisa Que dá mais prazer Do que você Pegar uma pessoa Necessitada Levá-la a Cristo E vê-la depois E vê-la depois Prosperando Sendo uma pessoa Feliz E isso Deus vai fazer Por você Em nome de Jesus Amém Daqui a pouquinho Nós vamos fazer Uma oração Pra Deus abençoar A todos Nós vamos agora A novela Da vida real Pra depois Eu e o pastor Já me orarmos E você receber A mesma bênção Você viu Que o pessoal De manhã recebeu Maestro Vamos ver Essa novela Agora Eu tinha uma vida Normal Eu lavava a roupa Não sentia Não sentia nada Super tranquila Sempre ajudava Em casa Não tinha problemas Ela fazia Transvestibilidade Em casa Ela conseguia Lavar uma louça Ela conseguia Pegar uma caneta Pra estudar No ano de 2018 Ela teve Chikungunya Ela começou A sentir dores No corpo Nas mãos Principalmente Mais nas mãos Levei Alérgico O médico Passou anti-inflamatório Pra ela Tomou Mas não resolveu Tem dois meses Eu comecei A perceber Que ficou Que ela ficou Com mais dificuldade De fazer as tarefas Dela De casa E também De estudar Tanto que chegou Um dia Que ela mostrou Pra mim Recentemente Ela mostrou Pra mim Que as mãos Delas Estavam assim Eu cheguei do culto E ela falou Olha Brida Como é que está Minha mão Não dobrava a mão De jeito nenhum Aí eu falava Pra minha mãe Mãe Abra minha mão Até que ela Chegou pra mim E mostrou Mãe Meu dedo O dedo dela Fipou duro Aí a gente Tinha que ir Com muito jeito Pra poder Voltar Pro lugar Aí a gente Soube Que a missionaria Vinha Aqui Na igreja Ela Viu Os milagres Que passavam Na TV E ficou bem animada Porque poderia ser A oportunidade Da cura dela Aí ela pediu Pra irmã dela Levar ela Briga Tu me leva Porque eu quero Conhecer o missionário E eu vou ficar Curada dessas dores Então O missionário Começou a fazer A oração Bem no finalzinho Do culto Deus esse mal Está amarrado Que está com os dedos Todos durmentes Ou um dedo Durmente E o doutor Diz isso é mal Vai ter que cortar Amarrado essa palavra Dele Oh pai Nós expulsamos O mal agora E depois que ele Terminou de fazer A oração Ele passou a oração Pro pastor Jamil Você pediu Para Deus Colocar poder Nas suas mãos Agora você vai Confessar Essa vitória Ao final da oração O pastor Jamil Chamou as pessoas Que precisavam Dar o testemunho E ela deu O testemunho dela Bom dia pastor Eu estava sentindo Muita dor na mão Toda hora eu ficava Movimentando Doía Quando eu apertava Ficava no meio De minha mão Agora passou Glória a Deus Você mexia a mão Doía Doía Ficava assim E agora? Não conseguia abrir Agora Está abrindo Eu fiz o movimento Depois da oração Fiz o movimento Aí eu abria Ela já chegou em casa Toda alegre Começou a falar Para todo mundo Que tinha recebido a cura Mostrou também No YouTube A reunião E mostrou ela Contando o testemunho Da reunião Ah, minha filha Chegou de lá Do culto Muito feliz Ela Mãe Eu fiquei curada Olha minhas mãos Ficou mexendo as mãos Eu nem precisei Falar para ela Fazer as coisas Ela mesma Já foi fazendo Lavei louça Arrumei a casa Bati o beijo Aí toda feliz Lava Lava a louça Muito bem Arruma a cama dela Arruma as coisas Eu estou muito feliz Ótima Ele disse que meus baróis Tinha que tirar a remela do ouro E está lá Vai receber a bênção Valeu a pena A gente ter ido ao culto Das seis horas Graças a Deus A minha irmã recebeu a cura E eu creio que muitas outras pessoas Como a gente pode ver no dia Receberam a cura também Para a glória de Deus E vamos aplaudir a Jesus Irmãos Às vezes você vai num lugar O pessoal Mas só se esforça demais E tal Seis horas da manhã A gente vai seis horas da manhã Vai seis horas da tarde E só não tem seis horas da meia-noite Que não tem Meia-noite é doze horas E não importa Deus opera E hoje está aqui hoje Para operar Na hora da oração Você solte a sua fé Que Deus vai fazer maravilhas Amém Vamos agora aproveitar E ver As missões Como é que andam Por favor maestro Estima-se que o Oriente Médio Foi uma das primeiras regiões Habitadas pela humanidade Por isso encontramos lá Ruínas de vários impérios antigos Como a Acrópole de Pérgamo Que foi uma cidade grega Antiga e poderosa No entanto Independente de quão grandiosos E poderosos foram esses reinos Eles surgem e desaparecem Enquanto apenas o reino de Deus Perdura eternamente Em glória e soberania Olá doutor Soares Envio saudações de um país Que faz parte do Oriente Médio Meu filho e eu Aceitamos Jesus Há alguns anos Fizemos o curso fé E fomos batizados nas águas Desde então Temos sido muito abençoados Eu não tinha uma casa Para morar E nem um emprego Mas Deus foi tomando As rédeas da minha vida Me deu uma casa E também um pensionato De onde tiro o meu sustento Eu pedia muito a Deus Por esse milagre E Ele me concedeu Em todo este tempo Meu filho e eu Continuamos firmes na fé E até de uma doença Que eu tinha Jesus me libertou Graças a Deus E as suas orações Eu me sinto muito melhor Por isso Nós enviamos saudações Ao Senhor Doutor Soares E a todos os irmãos Do Brasil Deus os abençoe As boas novas Do Evangelho Tem alcançado Cada vez mais pessoas Ao redor do mundo E a nossa missão Como igreja É tornar o reino De Deus ainda mais conhecido Eu estive chamado Para patrocinar Porque eu vi que a obra Era muito maravilhosa Que é coisa que eu fiz Assim Com muito prazer Tenho muita alegria De ser um patrocinador Porque sempre está pregando O Evangelho Para o mundo inteiro Para toda a nação Para todo o mundo A Seara está pronta Mas poucos são os ceifeiros Deus está chamando A igreja Para pregar o Evangelho E manifestar a glória Dele por todos os lados Deixa eu explicar uma coisa Para você A igreja não cobra nada Pelo seu serviço Nem pode Que Jesus disse Dai de graça Que de graça recebestes Mas nós temos compromisso Com televisões Com os profissionais Que trabalham Com aluguel de igreja E tudo isso Mas nós temos confiado em Deus Eu estou com 45 anos Que eu estou na televisão Até o dia de hoje Não faltou Uma vez sequer Para pagar os compromissos E sem obrigar ninguém Sem apertar Eu falo o seguinte Se você não sente O toque de Deus Não se inscreva Porque quando você sente Significa que Deus Deu para você A semente Para você semear Não é você Que vai semear Da sua semente E se você Come a semente Não acontece nada Mas se você planta Aí ele vai dar o pão Para você comer E com o pão Ele vai multiplicar A sua sementeira E vai aumentar Os fluxos Da sua justiça Então agora Aqui muita gente É patrocinadora Mas eu estou falando Para quem Ainda não é E digo o seguinte Você sente Você sente que Deus Está tocando O seu coração Então hoje é dia De você se inscrever Se sente Você sabe até Quanto é que ele Diz para você dar Se não sente Não vou eu Que vou obrigar Você de jeito nenhum Ou ensinar Que você deve Ser patrocinador Querendo Você vai pegar Essa oração Do patrocinador Aqui está a inscrição Aí você preenche Os seus dados Aqui coloca Um pedido de oração Para que eu possa Orar para você E esses E esses Esses pedidos De oração A gente vai colocar Diante do Senhor Deus Então E como é que eu faço Para depositar Aqui tem todos os bancos Que nós temos As contas Para você depositar Você que está em casa Por exemplo Esse QR Code Aqui Explica tudo Isso aqui É um desenho Que vai abrir Toda a informação Como é que ele abre Você pega O seu celular Põe no modo Foto Para tirar uma foto Dele Enquadra ele Mas não tira a foto Vai aparecer Uma linha amarela Você dá um toque Aí abre as informações Para você fazer A transferência bancária Da sua conta Para a conta da igreja Para você fazer Pelo cartão de crédito Ou Para você Vai ir na lotérica E Ou escrever a conta De cada banco E depositar Ou fazer um Pix Por exemplo Lotérica Você vai e diz assim Para o caixa da lotérica Eu quero fazer Um depósito Doação Para o show Da fé Convênio 30 91 20 65 Repetindo 30 91 20 65 Só isso aí É o bastante E quando você For depositar Você só faz Tenha o cuidado Para dar Exatamente Se for na lotérica Um número Porque é como se fosse A conta no banco A lotérica Caixa econômica Tem um convênio Com esse número Já cai na nossa conta Na caixa econômica O número Só pode repetir 30 91 20 65 E você que não Eu não quero ser patrocinador Mas eu queria levar Pode levar Não tem problema Não pode levar a inscrição Se um dia você decidir Você pensa Se não decidir Não preenche Não eu queria Levar para um amigo Pode levar também Eu já sou patrocinador Mas não tenho a oração Pode pegar em nome Do senhor Jesus Que estamos dando Para todo mundo Que quiser Enquanto eles vão pegando Agora O maestro Vamos agora Falar da nossa TV Em nome de Cristo Por favor Tem tantas programações Que não tem lógica E eu queria Algo mais voltado Para Deus Então a nossa TV Ela teve tudo aquilo ali Teve uma programação Correta Para as minhas filhas Eu assisti Quando eu vi A programação Que ia ter Eu quero isso para mim Eu queria o melhor Não só para mim Mas também para minha casa Para meus filhos Meus clientes Quando eles chegam Não aguardo Eu observo Que eles ficam ouvindo Tem aquelas pessoas Que não gostam muito Da ideia De ouvir a palavra Mas o mais interessante É que quando eles chegam Eles se sentem Tão bem Eles dizem assim Mas é porque É porque aqui é uma paz Tão grande Eles dizem assim Que não querem sair Da minha casa Por causa da paz Eles encontram Um conforto Mas o conforto Na verdade É a mensagem Que está saindo Da nossa TV Olha, se você ainda Não tem nossa TV E não sabe o que é É um sistema Que a gente está Na sua casa Se você permitir Para você ter 60 canais E sendo que 9 são 11 são evangélicos Aí vamos instalar para você Aí você vai Ligar para nós Você pode pegar o papel Se quiser mais informações Do que está aqui Aí você liga E pede toda a informação E não tem compromisso algum Ou você pode também Pegar esse papel Que não custa nada Se não gostar Joga fora, né E colocar aqui O seu primeiro nome Seu telefone Melhor hora de ligar para você Que nós vamos fazer isso Em nome de Cristo Nosso Senhor Enquanto eu estou escrevendo Maestro A primeira pergunta Por favor Missionário Se Jó era um homem Temente a Deus Por que ele sofreu tanto? O Jó, né O Jó sofreu E ele explica No capítulo 3 Versículo 25 A coisa que eu mais temia Me aconteceu O que eu receava Me sobreveio Ele temia a Deus Mas tinha um pouquinho De desconfiança Que Deus não fosse protegê-lo Assim nós temos que fazer Não aceitar medo E nós nem receio Deus falou A benção é minha Em nome de Jesus Segunda pergunta Missionário A frieza espiritual É uma escolha? Não É uma tentação Você vê que está chegando Isso aí Sai fora Eu vou buscar meu Deus agora Se você não buscar Deus Você não vai encontrar Quem busca encontra Não é quem deixa Ele se revelar não Você tem que buscar Já revelou Só você pensar em Deus Ele está dizendo Vem que é bom Quem busca encontra Quem pede recebe Quem bate a porta ali aberta Vamos abrir o coração Agora maestro Missionário Meu filho se desviou Dos caminhos do Senhor Desde então Luto por ele Acredito na restauração Que Jesus pode operar Mas as circunstâncias A todo tempo Tentam esfriar A minha confiança Na palavra Preciso de ajuda O que devo fazer Para não perder a fé? A tentação foi em dose dupla Para ele e para você Quase que você perde a fé Então você continua Orando firme Clamando a Deus Que ele volta Em nome do Senhor Vamos ficar de pé Chegou a hora da oração Agora Nós vamos orar agora Irmão Para acontecer Tudo de bom Na sua vida Aquilo que você precisa Põe-se de pé Por favor Concentra a sua fé Agora fecha os seus olhos Pai Eu estou entrando Em tua presença Para abençoar Essa pessoa Que veio a Deus Buscar a bênção Pastor Jai Vai estar comigo E Deus Nós queremos ver Esse povo Ser curado agora Assim como de manhã O Senhor fez Tantas maravilhas O Pai amado Vem fazer agora Libertando Essa pessoa Completamente Esse homem Essa mulher Que quase não está Conseguindo ficar De pé Está numa fraqueza Nas juntas Tremenda Parece que vai cair A qualquer hora Pai Isso é coisa Do demônio Do inimigo Que vem tentar Essa pessoa Para ela não receber A bênção Ela já fez Todo o esforço Necessário Saiu da casa dela E veio até agora Pois pai Agora eu una Minha fé Com a fé Desta mãe Deste pai Desse filho Desta filha Do marido Da esposa Do parente Que clama Por alguém Agora Gente que veio Buscar uma bênção Para o amigo Que está Oh Deus Com a cabeça Virada Deus já vamos Mandar esse mal Agora Esse mal Vai sair Meu irmão É agora Você tem que ser Forte Não deixe o inimigo Enganá-lo Não Não deixe o inimigo Dizer para você Que não tem jeito Isso é mentira Deus vai descer Sobre a sua vida Agora Eu vou usar O poder do Senhor Em nome de Jesus Agora Una-se comigo E com o pastor Jaime Eu vou orar E o pastor Jaime Vai continuar orando É agora Diga assim Em nome de Jesus Mais forte Em nome É agora Em nome de Jesus Sai todo mal O alto da cabeça Planta dos pés Onde houver o mal Saia Agora Vem comigo Meu irmão Levante a sua voz E diga ao mal Saia Isso minha irmã Com voz de autoridade Exija Ordene Vai embora Dor Dor onde você estiver Causada pela inflamação Eu exijo que saia agora É uma dor de cabeça forte Dor nos braços Nas juntas Trava as pernas Trava os braços Eu digo Saia agora É a inflamação Na cartilagem É nos tendões Arroupimento dos tendões Esmagamento dos tendões Não tem mais tendão Eu digo Saia o mal Em nome de Jesus Meu Deus É Deus de milagres Meu Deus É Deus de maravilhas É o desvio da coluna É a hérnia de disco É a inflamação do ciático É o pico de papagaio É a hérnia de disco É uma coisa que foi até mandada Que encostou nessa pessoa Nós exigimos Nós ordenamos Saia 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 agora Não pode ficar Não pode continuar No poder Que é no nome de Jesus O cegueira vai embora O catarata vai embora Embaçamento Escuridão Embaralhamento das vistas Mal das vias aéreas Das vias respiratórias Toda cardiopatia Saia agora Em nome Essa arritmia severa O que para o coração Que acelera o coração Nós exigimos Nós ordenamos Que saia Que desapareça Que vá embora No poder Que é no nome de Jesus O mal no aparelho digestivo Eu digo Que saia O mal no aparelho Reprodutou O tumor Que apareceu Nesse corpo O nódulo Que apareceu O caroço Que apareceu O cisto O mioma O fibroma Sai agora Não pode ficar Não pode continuar Exigimos Ordenamos Vai embora mal Sai desta pessoa agora Em nome de Jesus Aquela dor de cabeça forte Aquela enxaqueca crônica Aquela dor na nuca Vai embora Aquela pressão no peito Aquele ataque de ansiedade Vai embora A depressão A síndrome do pânico O transtorno de ansiedade É um medo que toma conta É um medo que aparece É uma escravidão na mente É uma perturbação na mente De dia De noite E essa pessoa não consegue Nem se levantar Eu digo Sai Vai embora Toda a opressão Isso Em nome de Jesus Vamos com autoridade Esse mal tem que sair É o mal que está no joelho Dessa pessoa Está travando o joelho A rota do joelho Está sem líquido Está sem cartilagem Vai saindo Em nome de Jesus Nós determinamos Nós exigimos A inflamação na panturrilha Na batata da perna Sai agora É a má circulação Que está presente É a sequela da trombose A sequela da vacina A sequela do covid A sequela de uma cirurgia A sequela do câncer Que está aí Causando esse mal Sai, irmão Vai embora Todo inchaço na perna Todo inchaço na perna Todo inchaço na perna A ferida que não cicatriza A eris de pela Vai ser da úlcera A varicose A febrite Em nome de Jesus Isso, meu irmão Todo inchaço no tornozelo A facite plantada Eu digo Sai Sai do calcanhar Que está rachado Vai embora O olho de peixe Esporão de galo Todo mal Todo mal Todo mal Toda opressão maligna Toda opressão diabólica Toda opressão satânica Vai embora Em nome de Jesus Levante suas mãos Porque para Deus Não há impossíveis Porque os impossíveis Aos homens São possíveis a Deus Oh, vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Mostra-te agora Com os dons de curar Com o dom da fé Com operações de maravilhas Segure a sua bênção Segure, segure agora Isso, mais, mais Jesus Toca, toca Jesus Toca com teu fogo Toca com teu poder Que o câncer desaparece Que a dor desaparece Que a infecção Vai embora Diga obrigado Senhor Eu recebo a minha bênção Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Jesus é bom Agora me mate tudo de fé Veja o que Deus Teve no nosso meio aí Olha, você não conseguia Levantar o braço Levante em nome de Jesus Vai Tem coisa grande Joelho que estalou aí Igual da mulher lá Estalou agora o teu joelho E parou a dor Quem pode dizer Saiu a dor do braço Da perna Quando estravou Tem que levantar Fala, o que foi Glória a Deus Amém Aqui o branco ali Fala O estalo no joelho O estalo no joelho Como a mulher falou Ontem eu fui levar Meu esposo no trabalho Eu falei pra ele dirigir Porque eu não tava conseguindo A perna O joelho A minha irmã Perguntou a noite Porque eu tava andando Na escada De lado Eu não tava conseguindo Dobrar o joelho Tá bem inchado E agora ele estalou Bem alto Vem aqui no corredor Mostra como é que você Conseguiu dobrar o joelho Até que eu ia dobrar Porque estalou Porque estalou bem alto E Mirtha Estava bem inchado Como é que você tava andando O ar que tá inchado Eu não tava dobrando Não tava dobrando Eu fui descer a escada Minha irmã perguntou Por que eu desci a escada Assim Porque meu joelho Não tava dobrando Entendi Ele tava tipo com o nó Atrás aqui E agora Ontem Eu tava assistindo Aquela bola Dobre aí Dobre o pessoal Para o rapaz Da câmera Dobre de novo Aí eu dei risada Porque ele estalou bem forte Na hora da oração Glória a Deus Falei Estalou Uma revelação O verde Quando o senhor Falou assim Para levantar A perna Quando eu levantei A minha perna O meu joelho Estalou E eu tinha dores Nas costas A semana inteira E na hora da oração Começou a queimar Queimar Que eu até coloquei Minha mão aqui Na irmã De tão quente Aleluia E saiu A dor E agora Sobeu a dor E o joelho Conseguiu dobrar Dobrei Agora não está Estalou no mar Não Foi só na hora mesmo Só na hora Mais um joelho Que estalou aí Aleluia Ei Jesus bonito É o barulho do samba Já ouviu aquele Se acontecer um barulho Perto de você Fica tranquilo Que é o anjo Deu chegando aí O branco ali Eu Ontem eu fiz Uma faxinona E fiquei com dor Nas pernas Principalmente do lado esquerdo Aí hoje Eu estava proposto Para mim vir cedo Aí não consegui Vim de manhã Aí eu falei Mas eu vou assistir Aí eu assisti O primeiro culto Pela televisão E o das mulheres Eu falei Mas eu vou com dor mesmo Aí vim-me embora Para cá Aí cheguei ainda Com dor na coluna E na perna Como é que você estava andando Então eu estava andando Mas doía muito Doía Muita dor Agora anda aqui E mexe e vê Anda Está tudo joia Glória a Deus E agora não tem dor nenhuma Não está doendo nada Obrigado Jesus Glória a Deus Deixa eu só lembrar O pessoal de casa Que quarta-feira Em todas as igrejas da graça É o dia da família Tá E aqui na sede de São Paulo Eu estarei seis Nove Meio dia Duas Cinco E sete Meio da noite É muito forte É igreja de joelhos Família de pé Vem lute E não esqueça Sexta-feira santa Tem o jejum Tem as reuniões da manhã Tem a grande reunião Das duas da tarde Que vai ter Teatro da mocidade Vai ser lindo Três horas nesse hora Todo mundo de mãos levantadas Sábado de aleluia Festa do azeite Domingo da ressurreição Dias especiais Aqui na São João 7, 9 Como em todas as igrejas da graça E Deus seja louvado Deixa eu falar com você Uma coisa bonita O sacrifício Parece que Deus Já parou de falar aqui No salmo 50 Mas no versículo 15 Ele fala O que você tem que fazer Para motivá-lo Operar em você Você pode ser de Deus Está sofrendo Mas você é meio mal criado E não ora a ele Para atender E não se assume em Cristo Não repreende o mal Está com um pé Que não consegue nem andar Cria juízo, meu irmão O que ele diz, missionário? É Invoca-me no dia da angústia No dia do problema Na hora da necessidade E eu te livrarei Deus está dizendo Invoca-me Eu vou te livrar E se eu invocar Ele não me livrar Ele não vai livrar você Você é cheio de dúvida Você só pode aproximar-se A Deus com fé O que é fé? A fé é uma certeza Que vem no seu coração Quando você aprende algo Da palavra E crê Aí você já agradou Deus Deu a fé Você está capacitado Para fazer a obra Amém? Ele fala mais aqui E eu te livrarei E tu me glorificarás Não vai dar um boi, não Nenhum bezerro Nenhuma galinha Nenhuma garrafa de brama De cerveja Não, não, não Você vai dar um coração puro Invocar Deus Ser livrado Então glorificar Três etapas Eu invoquei E ainda não foi livre Como é que você vai glorificar ele? Você está mentindo? Falar para a verdade? Tem que dizer Deus me ajuda Eu quero ficar livre desse mal Ensina-me Aprenda com a gente Vai, faz Conseguiu Ou eu te glorifico Eu te exalto Tá bom? E você que ainda não ajudou a gente Nós estamos exatamente No limiar Dos pagamentos Ontem foi dia 18 Praticamente Foi o último dia dos grandes Mas ainda tem um restinho E tem um fim do mês Como é que eu faço Para poder ajudar? Esse QR Code aqui ensina tudo Põe seu telefone No modo Foto Para tirar uma foto Não tire Enquadre O QR Code Vai aparecer uma linha maré Você bate e sai informação Como se ajuda com transferência bancária Tem as contas dos bancos Também informação que você faz com cartão de crédito E também você pode ir na lotérica e falar para o Caixa Eu quero fazer um depósito doação para o Show da Fé Convênio 3091-2065 3091-2065 Só ensaiou bastante Em nome de Jesus Grandes coisas Grandes coisas Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso Estamos alegres Continue sendo abençoado por esta programação Acesse youtube.com Barra missionário RR Soares Para rever este culto Ou adquira uma cópia Basta depositar em nossa conta A quantia de 50 reais E não esqueça de enviar o comprovante do depósito Mencionando o número do programa solicitado O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco Agência 3378, dígito 2 Conta corrente 29315-6 Envie o recibo para a Caixa Postal 1815-SEP 20010-974-Rio-de-Janeiro Ao enviar Verifique se o seu endereço está correto